Alerta pra essa! Neste mês aqui na Mônaco você tira a CNH de carro e ganha a de moto. Equipe preparada e facilidade no pagamento. Ligue agora 3384 5050. Muito bem, começando mais um programa. Sérgio Cruz aqui pela ViaMorena.com. Começa o programa de hoje cumprimentando o Dede Paula pelo sucesso de mais uma promoção de cunho humanitário. Conseguindo recurso para uma criança fazer a décima cirurgia lá em Campinas. Criança que nasceu com problema congênito, que nasceu de oito meses, cheio de problemas. Então, ele conseguiu recurso para a família levar essa criança para o tratamento de Campinas. É o único lugar no Brasil onde há tratamento eficaz para esse tipo de patologia. E ele conseguiu, né? Aliás, ele consegue sempre o programa dele, que é o programa jornalístico mais ouvido do rádio aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Ele tem conseguido, graças à honestidade com que ele faz o programa, que ele faz as suas campanhas. E a sociedade de Mato Grosso do Sul, sobretudo as pessoas mais humildes, pessoas economicamente mais desprovidas, agradecem penhoradamente esse trabalho humanitário do programa Boca do Povo do Peito e Paula Fim. Quero começar o programa de hoje falando aqui sobre essa questão do desmatamento, da devastação do Pantanal, lá no estado de Mato Grosso. Falo porque atinge o Pantanal, que é um bioma nosso, né? De todo o centro-oeste, de todo o Brasil. E para alertar a opinião pública, de um modo geral, sobre a importância de se levar em consideração para ser incluído na nossa agenda de revoltas, indignação. Então, isso que acontece e conta na natureza. E que foi intensificado muito. As pessoas falam que é o pego no pé do Bolsonaro, mas foi intensificado no governo passado. Porque o governo passado relaxou, né? De vez, né? Façam a vontade que não vai ter, pelo menos por parte do Poder Executivo, nenhuma punição. Então, o que aconteceu? As pessoas que têm... Gente, ó, esse negócio de crime ambiental não tem nada a ver com ideologia. Onde mais se devastou a natureza em todo o planeta foram nos países comunistas. Países... A União Soviética, por exemplo, foi um campeão mundial de devastação, de poluição. Esse negócio de ambiente não tem nada a ver com ideologia. É uma questão muito... Que atinge a todo mundo, que prejudica a toda sociedade. Toda a humanidade é prejudicada com o crime ambiental. O crime ambiental é igual o crime de tráfico de droga, né? É uma coisa. Então, não tem esquerda e direita, não tem porque o cara é bolsonarista, não é bolsonarista. O que se condena é que o governo estimula esse tipo de ação contra a natureza em nome de um progresso, em nome de uma ideologia, não? Porque tem que desmatar, tem que... Isso aí foi o que ocasionou e encorajou os garipos clandestinos. Isso aí foi o que encorajou esse tipo de ação desse bandido, desse delinquente lá do norte, lá do Mato Grosso, que jogou pesticida na vegetação natural, jogou lá aquilo que os americanos jogaram lá no Vietnã, na guerra, pra acabar com a floresta, porque a floresta era esconderijo de guerrilheiros vietcongues, então eles jogavam lá efeito laranja, sei lá, é um efeito desse aí que simplesmente cai e derruba a... seca a água, seca a água. Não apenas derruba as folhas, mas termina atingindo o caule, atingindo a raiz da planta. Mata, simplesmente mata. É o que esse delinquente ambiental estava fazendo, fez lá no norte. Devastou uma área do tamanho da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Então, um absurdo. Ele jogou lá, poverizou durante muito tempo, gastou verdadeira fortuna em veneno, em pesticida. É veneno altamente condenado por todas as instâncias da saúde pública e das agências reguladoras em todo o mundo. É veneno que não pode usar mais. Ele, testida que não pode usar mais, ele usou. Quer dizer, matando as plantas e, claro, atingindo diretamente as águas dos rios, atingindo a fauna, né? Os animais, que tudo sofre com esse tipo de ação. É uma ação criminosa de alto risco, é um crime hediondo contra a natureza, um crime ambiental. E a lei, gente, quando eu falo que não tem nada a ver com ideologia, a primeira lei que tornou os crimes ambientais inafiançáveis foi ainda, bem no século passado, e uma lei de um senador aqui de Mato Grosso do Sul, o senhor José Fragéres, que não era comunista, né? Era um, aliás, muito pelo contrário. Ele era, é, é, defendia a ditadura, foi governador de Mato Grosso, nomeado pela ditadura militar. Ele fez discurso defendendo o Aicín, por exemplo, um cara que não tem nada a ver com esquerda, porque o pessoal, quando fala em meia-bita lá, isso é coisa de comunista. É coisa de esquerdista. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Todo mundo tem que ter uma preocupação, é patriota. Tem que ver a, 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 concentrar nas preocupações com a vida. E meio ambiente é vida, não tem nada com mata comunista, mata socialista, mata fascista, mata todo mundo, né? Quando atinge um grau de desprezo desse pela vida, como aconteceu lá no estado de Mato Grosso. E agora tem uma lei, né? Uma lei, tem uma lei vigente, que torna esse tipo de crime cometido lá em, lá em Cuiabá, né? Reforçando a lei do Frageli, que torna inafiançável. E o cara tá solto, meu. É crime inafiançável. Flagrante. Crime inafiançável. Crime ambiental inafiançável. O cara tá solto. Vai lá, acho que ele foi, é, intimado. Foi intimado. Se é um cara desse, tem que estar na cadeia, porque ele representa um grande perigo para a humanidade. Não é coisa de Bolsonaro, coisa de Lula, não tem nada a ver, né? O crime que ele cometeu é um crime que se compara a um crime de contrabando de arma, de tráfico, um crime altamente tóxico, né? Tem que ter esse tóxico mesmo, literalmente tóxico, né? Porque terminou devastando áreas enormes. Esse cara não vai preso, não acontece nada com ele. Primeiro, ele vai voltar a delinquir. Segundo, ele vai estimular que outros façam aquilo que ele tá fazendo. Então, tá na hora, né? De se prende o cara, meu. Preventiva nele. Não, tá dando... Toda a colher de chocada tá numa boa, viu? No Fantástico, tá numa boa, né? Vai dar depoimento, vai... Tem que trancafiar o cara. Tá provado, né? O Ministério Público provou que ele destruiu... Um enorme... Um enorme náculo lá do Pantanal. Área... Destruiu áreas legalmente preservadas, que não podia tocar. Mesmo sendo proprietário, ele não pode tocar naquela área porque é área de preservação da natureza. Preservação legal. Ele foi lá e tacou o... Tacou o pesticida e depois jogou semente de capim. Virou pasto, né? Pra o gado dele e tal. Um processo totalmente avesso à legalidade. Uma violação à lei que torna... A lei do meio ambiente, né? Que é grande. A lei vasta eu tenho aqui, ó. Alguma coisa. Daria o Ibama tinha que ir lá e pegar o cara, quer dizer... Polícia Federal, Polícia Estadual, que tá levantando o caso lá no... No Estado. Que é a lei número 9.605 de 1998. É a lei ainda do... Ainda do século passado. Uma lei que... Aí veio a lei... Veio o governo do Bolsonaro. Claro, a lei não foi aplicada no governo dele. Porque o que aconteceu de barbaridade nesse governo do Bolsonaro... Com relação ao meio ambiente... Não tá escrito, né? Tudo permitido. O próprio ministro do meio ambiente foi lá pra defender madeire... Pra defender contrabando de madeira, meu. O próprio ministro, que hoje é deputado federal... Foi a Amazônia defender contrabandista de madeira. Madeira extraída ilegalmente. Quer dizer, dois crimes. Primeiro, a extração ilegal da madeira que foi retirada em áreas não permitidas. E segundo, o contrabando. O cara foi lá defender. O cara não sofreu nenhuma punição. Ainda ganhou de presente no cargo de deputado federal. Não tem nada a ver com ideologia. Porque se o cara dá direito, se o cara dá esquerda... Não tem nada a ver. Já aproveitam isso... Para jogar na polarização. Não, vamos... Esse negócio de lei ambiental... É coisa de comunista, né? Então, vamos... Vamos subverter essa lei. Vamos fazer desobediência civil à lei. E o governo terminar concordando com isso é uma barbaridade. É um absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, esse cara tem que estar preso. Busca uma razão. Tem razão de só para aprender. O cara destruiu o Pantanal. O cara tem... Ficha uma enorme capivara, né? Todas... 90% ligada a essa área ambiental. Tem um cara... Reincidente. E que continua cometendo o mesmo crime, a mesma barbaridade. E com reverência e medo da própria justiça, da própria lei. A lei tem que acabar com isso. Essas coisas têm que acabar. Não é porque o cara é da esquerda, o cara é da direita. O cara tem nada a ver. A lei ambiental, ela não é coisa de comunista. Os países, como disse, aliás, adotam muito menos essa questão das leis ambientais. As leis ambientais, elas são muito bem consistentes e muito bem reconhecidas nos países democráticos. Que foram os países que tiveram a iniciativa de primeiro se preocupar com a questão ambiental. Então, coloco tudo na conta da ideologia. O cara é comunista, então, quando o cara é comunista, ele defende o meio ambiente. Quando ele não é comunista, quando ele é conservador, ele depende de destruir. Coisa que não tem nada a ver. Se aproveita a polarização para cometer esse tipo de crime contra a humanidade. Imagina o tamanho do prejuízo que esse cara causou ao bioma pantaneiro. Então, não custa, né, colocar isso aqui, senão que... Falar de história, dá tempo? Falar de história, Sérgio Cris, que história é essa? Falar de história, que história é essa? Está aqui o... História, o que aconteceu? Efeméride. O que aconteceu de importante no Mato Grosso do Sul, neste dia 17 de abril, em 1967, em plena guerra do Paraguai, vanguarda das tropas brasileiras chega à fronteira, né, está começando aqui a... O prelúdio da célebre e famigerada retirada da Laguna, celebrizada pelo Toné, o esconde de Toné no seu livro A Retirada da Laguna, que é um dos clássicos da literatura mundial. Primeiro destacamento da Força Expedicionária Brasileira de Combatentes ao Exército Paraguai, alcança, finalmente, a fronteira Brasil-Paraguai. O momento é descrito por Toné. Quem comandava este destacamento era o capitão da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul, Delfino Rodrigues de Almeida, mais conhecido pelo apelido Fraterno de Pisa Flores, homem enérgico e cuja bravura todos prestávamos homenagem. Vimolo olhar fixamente para o oeste, de repente, partido de diferentes pontos, reboou um grito. A fronteira, a fronteira da elevação onde se achava o destacamento, avistava-se com efeito a mata sombria do APA, limite das duas nações. Continua aqui. Momento solene este, em que, entre oficiais e soldados, não houve quem pudesse conter a comoção. O aspecto da fronteira que demandávamos a todos surpreendeu. É que realmente era novo. Podiam, alguns, já terá visto, mas com os olhos do caçador ou do campeiro indiferente. A maior parte dos nossos, dela só haviam ouvido vagamente falar, e agora ali estava a nossa frente como ponto de encontro das duas nações armadas e como campo de batalha. O resto, a gente conta, agora praticamente todo dia vai ter um episódio aqui ligado à retirada da laguna. Foi a partir daí que o exército invadiu Bela Vista, e Bela Vista, quer dizer, tomou Bela Vista, Bela Vista no Paraguai, porque não tinha Bela Vista no Brasil, Bela Vista no Paraguai, e de lá partiram para a fazenda Laguna do Lopes, lá dentro do território do Paraguai, e de lá foram, da laguna foram expulsos pelo exército do Paraguai, que armou um contra-golpe, a ação do exército brasileiro, a coluna Camisão, e tocou esse pessoal do Paraguai para cá, né, toca de caixa, hostilizando, foi, ainda por cima veio a cólera, a cólera Morbus, que matou mais da metade dos combatentes brasileiros, e esta retirada da laguna foi uma verdadeira tragédia. Pronto, falei. No programa de hoje, programa do Bela e Paula, nós fizemos uma abordagem um pouco diferente do normal para o caso Rafael Tavares. Eu quero dizer o seguinte, não tenho nada contra Rafael Tavares, até porque eu não conheci o Rafael Tavares, eu conheci o Rafael Tavares no dia que foi, saiu o resultado das eleições de em 2022, onde ele aparece candidato, candidato eleito, eu não sabia nem quem era, nunca tinha ouvido falar. Ah, candidato da PRTB e tal. Comentei aqui, achei, né, achei, não, me convenci de que ele foi injustiçado, foi na cassação, que quem devia pagar pela cassação dele, não era ele, o Rafael Tavares, era o partido dele que cometeu uma improbidade partidária, uma improbidade legal, à medida que não cumpriu a lei eleitoral, preenchendo a chapa de candidatos e reservando as vagas para as mulheres. Não fez isso, o partido simplesmente colocou lá uma candidata laranja, lá e tal, e terminou prejudicando o Rafael, isso do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista técnico da eleição dele. Agora, a minha condenação, Rafael Tavares, ela é uma condenação que empata com a condenação da justiça, ele foi condenado há mais de dois anos por crime de ódio, pela publicação de um post na rede social dele, antes da eleição de 2018, antes do segundo turno, onde ele se declarava admirador do Hitler, seguidor do Hitler que queria matar negro, matar LGBT, que ia mais, crianças com deficiência, queria matar todo mundo que vagabundo. Isso, aí ele fez uma publicação que ele fez e tentou explicar, depois, mas isso aí não tem explicação, o cara publicou, todo mundo sabe que ele é de extrema direita, que ele é em direita Brasil, todo mundo sabe que ele pensa, o pensamento dele, e o pensamento dele foi expresso exatamente naquela postagem pela qual ele foi condenado. E ele, entre todos os bolsonaristas que tem por aí, que tem liderança, que tem prestígio eleitor político, ele foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro para ser o candidato a prefeito de Campo Grande, mesmo sendo uma figura desconhecida do eleitorado em geral. O Bolsonaro, o que que o Bolsonaro quer? Quer mostrar a população, em cada estado, principalmente, quando ele foi, liderou nas eleições de 2023, quer mostrar que quem manda é ele, ele é que manda, o candidato que ele indicar é o candidato que vai ter que ganhar a eleição, é o candidato que o eleitor do Bolsonaro vai ter que votar naquele candidato. Vota na ele, não importa. Ah, mas o cara, não importa, ele é o cara que tem a cara do Bolsonaro. E quem melhor tem a cara do Bolsonaro aqui no Mato Grosso do Sul é o Rafael Tavares. Ele é o representante ultra, justa, linear do Bolsonaro. Tem cara do Bolsonaro, pensa igual ao Bolsonaro. E essa denúncia de rachadinha contra ele não tem nada a ver porque o Bolsonaro aprova esse negócio de rachadinha. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, praticou a rachadinha. Aliás, ele é investigado por causa da rachadinha que ele cometeu lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, esse negócio de rachadinha termina fechando o currículo favorável para que o Rafael Tavares seja o candidato do Bolsonaro. E eu duvido, aposto aqui, faço uma aposta, que ele não ser, só não será candidato se o Bolsonaro falar não, não vai ser. Mas eu duvido que o Bolsonaro diga isso, até porque ele é o único que tem a cara e a coroa do Bolsonaro aqui no Estado. Deixa para trás a prefeita Adriane Lopes que tentou uma coligação do PP com o PL. Deixa para trás o capitão Contar que abandonou o PRTB, entrou no PL com o objetivo de ser candidato. Fez vistas grossas para o coronel Davi que foi bolsonarista da primeira safra do bolsonarismo aqui no Estado. Então, ele trocou tudo até o Marcos Polon, Marcos Polon que jurou fidelidade mortal, fidelidade canina ao Bolsonaro e não deu bola. O Catanzinho que chorou foi lá, que pediu, que mostrou que realmente é bolsonarista apesar de muito jovem, desde criancinha que ele é bolsonarista. Não teve jeito. O Bolsonaro fechou em cima do Rafael Tavares. É claro que havendo repercussão negativa para essa história do Rachadinha, o Bolsonaro pode até abrir mão dessa candidatura. Mas o Bolsonaro já sabia, é claro que sabia. E o Bolsonaro apoia a Rachadinha. Tanto apoia que fez todas as manobras políticas para evitar que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, fosse investigado, fosse indiciado por Rachadinha lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Então, essa história de Bolsonaro, Bolsonaro não está nem aí para Rachadinha. O Bolsonaro não quer é mostrar que ele tem força. Meu candidato vai ganhar eleição. Seja qual for. Coloca um poste aqui, o Bolsonaro que está apoiando vai ter uma enorme votação e pode até ganhar eleição. Porque a população, o eleitorado, em maioria, mesmo aqueles que não são bolsonaristas, terminam votando no candidato que ele indica porque ele tem um magnetismo pessoal sobre o eleitorado dele. Então, se ele indicar que o burro do Zé Bonito, o burro do Zé Bonito vai ser prefeito de Campo Grande. Então, se ele resolver tirar o Rafael Tavares, ele vai colocar um outro e ele vai naturalmente fazer um trabalho em cima do outro. Claro, pode até eleger um cara totalmente desconhecido. Assim como elegeu esse Marcos Polon, que também ninguém sabia quem era, esse próprio Rafael Tavares, ninguém sabia quem era. como elegeu no passado a Soraya Tronic, que é essa decepção que está aí como senadora que até hoje ela não sabe o que ela está fazendo lá no Senado. Mas grudou no Bolsonaro e ganhou a eleição. Quer dizer, o Bolsonaro é um imã para os votos. Então, está pouco ligando se o cara fez rachadinho. Porque a importância que tem no cara é que o cara é que o cara corresponde, do ponto de vista ideológico, àquilo que ele pensa. Ele é misógino, ele é um cara que quer matar negro. Quer dizer, é até muito mais radical que o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, já foi? Bom, então é isso que eu queria falar sobre essa questão do Rafael Tavares. Dizer que eu não tenho nada contra a pessoa do Rafael Tavares. Então, muita preocupação quanto à ideia, os ideais que ele defende. Eu realmente tenho muita preocupação porque se cai uma prefeitura na mão de um cara desse, esse cara vai perseguir as pessoas. Claro que se ele tem esse instinto de perseguição, que todo mundo é vagabundo e tal, o que ele vai fazer para atender as periferias para atender o povo pobre de Campo Grande. É até essa preocupação, tanto na questão do Rafael Tavares como outros, que o Bolsonaro vai apoiar pelas capitais aí que podem ganhar a eleição, até porque o Bolsonaro é tido em algumas cidades, em alguns lugares, como o verdadeiro messias. Então, é um perigo. Muito bem. Quero falar ainda aqui sobre esse negócio da criminalização das drogas, que foi aprovado pelo Senado ontem. Quero falar sobre esse assunto e outros assuntos aqui no programa depois do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil, particularmente na região centro-oeste. Tempo do clima, tempo que vem na ponta da flecha do índio. Nesta quarta-feira, a frente fria se desloca em direção ao sudeste e facilita a entrada de umidade na região. As áreas do sul do Brasil em contrapartida agora devem ter atuação da área de alta pressão, então, inibe a formação de nuvens carregadas. Digamos que no sul a chuva diminui e em boa parte do restante do Brasil, as pancadas se intensificam com a entrada de umidade. No centro-oeste, esta mesma condição pode ser esperada em Goiânia, a região da metade norte de Mato Grosso, mas Campo Grande ainda pode ter muita nebulosidade desde o início do dia e já com possibilidade de chuva, então, será um cenário de chuva um pouco mais frequente nas áreas que estão mais escuras no mapa. E a região do sudoeste de Mato Grosso do Sul que sai em amarelo no mapa indicam ainda sol entre muitas nuvens. Então, teremos períodos de céu nublado nesta região. Meu nome é Gliciana, eu tenho 42 anos e eu sou confeiteira. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Eu já trabalhava como doceira na época, mas acabei tendo que sair. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então, não consegui pagar as prestações. Quando o atendente do banco me falou que eu tinha 99% de desconto, eu nem acreditei, eu fiquei muito feliz. E agora, eu posso continuar investindo na minha família, no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de um milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Alerta pra essa! Neste mês, aqui na Mônaco, você tira a CNH de carro e ganha a de moto. Equipe preparada e facilidade no pagamento. Ligue agora 3384 5050. Autoescolamonaco.com.br Muito bem, de volta com o programa Sérgio Cruz, aqui pela Via Morena.com. O decisão judicial, a gente não discute, né? Tem lá o juiz que vão fazer. Eu acompanhei ontem o julgamento no CNJ do caso República de Curitiba, do caso da fundação, da suspensão dos magistrados, dois juízes e dois membros, dois desembargadores do TRF4 de Porto Alegre, em função daquela história da fundação que o Ministério Público, a força-tarefa do Ministério Público, queria criar em Curitiba para administrar as multas, né? Dinheiro de multas relativas às punições, decisões tomadas pela operação pela operação da Vajá. Os dois juízes, né? Da Vale de Curitiba, a juíza anterior e o atual juiz, foram, né? Tiveram a suspensão revogada, quer dizer, continuam normais e os dois desembargadores tiveram a sua suspensão mantida. valeu muito nessa revogação, na revogação, o voto e a posição do Barroso. O Barroso sempre achou, e eu vou, não sou jurista, né? Mas essa história de que o fato não foi que vai livrar a cara dos juízes, porque o fato não foi consumado, né? Mas a juíza tomou a decisão, a juíza autorizou a criação da fundação. Não era que não foi consumado porque os próprios requerentes aí da fundação, os próprios procuradores desistiram da ideia, a repercussão negativa foi tão grande que eles desistiram da ideia. Mas a juíza tomou a decisão, né? Então, essa história de que não foi fato consumado, tal, mesmo que ela não tinha que autorizar, né? Autorizou. E se tivesse funcionado, como é que ia ser? Tudo bem, tá aí, respeito a posição tomada pela justiça, porque eu respeito a justiça. A justiça de vez em quando comete alguns equívocos, tal, mas a justiça brasileira tem tido plena autonomia para tomar decisão, não há pressão de governo, não há pressão de congresso que tenha impedido que a justiça, sobretudo a justiça de terceira e quarta instância tenha tomado decisões do Conselho Nacional de Justiça, tudo isso tem que ser respeitado de uma forma que você tem de respeitar a democracia. Justiça é que tem conseguido impor, se vê esse caso do Elon Musk, que chegou lá e tentou cuspir, rasgar a Constituição, menosprezar o Alexandre de Moraes e toda a Corte Judicial, ameaçou, fez igual o Bolsonaro fez, não vou cumprir hoje, não sei o que, agora, o Bolsonaro arregou na época, quando ele viu que o buraco era mais embaixo, ele chamou o Temer, lembra, ou vem cá, fez uma carta na nação explicando que ele respeitava a Constituição e tal, ficou por isso mesmo, continuou ameaçando, mas teve, recuou, na hora certa ele recuou, e o Alamosque recuou também, anteontem, anteontem, os advogados dele entraram com uma justificativa junto ao Supremo Tribunal Federal, explicando, não, nós vamos cumprir todas as ordens e tal, explicou porque que deixou de se cumprir, não, não vamos cumprir tudo, temos, nada contra a justiça e tal, quer dizer, o Alamosque também recuou, recuou por quê? Porque a justiça está agindo com justiça, é claro, a justiça é constituída de seres humanos, cada qual tem um pensamento, cada qual pode pensar de um jeito, pode pensar diferente daquilo que pensa a maioria da população, até porque a justiça deve ser feita com base na lei, e não na opinião pública, a opinião pública é uma coisa que deve ser levada em consideração, que a própria justiça deve considerar, mas não deve usar a opinião pública, não deve ser forçada, pressionada pela opinião pública a tomar decisões que podem ser muito interessantes para atender até uma maioria, ou uma minoria barulhenta, mas que no futuro pode representar um enorme prejuízo para a própria justiça e para a nação. Então, essa decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça é a decisão que eu respeito. Eu acho que não se eu tivesse que acatar, acataria, claro, se eu tivesse que uma crítica mais contundente, eu faria, mas não, eu acho que a justiça agiu de acordo com o interesse da maioria e com a, eu nem diria a consciência, mas com o entendimento da maioria. Eu defendo, eu respeito, o que foi, vai subir lá para o Supremo depois, respeito a posição que o Supremo tomava. Acho que nós, cidadãos, nós temos que respeitar aquilo que é nosso, a nossa corte, não podemos ficar atacando, sobretudo o Senado, o Congresso, não tem que atacar o Poder Judiciário, até porque as pessoas que estão lá no Supremo Tribunal Federal, todas elas foram colocadas pelos próprios senadores, que se o senador votasse contra, eu não teria ido, o Dino não teria ido, o outro, o primeiro que foi nomeado pelo Lula, o Zanin, já não tinha, o Congresso, que nós não aceitamos, o Senado não aceita, o Senado aceitou, aprovou, por ampla maioria, e agora, apoiou o Alexandre de Moraes, o Antônio Alexandre de Moraes, então todos que estão lá, tem o referendo popular, porque tem o voto constitucional dos senhores senadores, tá legal? Então quem põe, também pode tirar. quer o programa de amanhã, eu vou entrevistar um dos mais celebrados compositores de Mato Grosso do Sul, é engajado, ativista da história, Moacir Lacerda. Moacir Lacerda, para quem não sabe, é irmão do, do nosso querido, o Antônio Lacerda, recentemente falecido, os dois, dois irmãos, mais um, outros amigos, e profissionais, artistas, da música, de Mato Grosso do Sul, criaram, há muito tempo atrás, só que o Milano são quarenta anos, eles criaram, ainda todos jovens, criaram o Grupo Acaba, o Grupo Acaba conhecido, uma das bandas mais conhecidas de Mato Grosso do Sul, que tem um estilo totalmente diferente, próprio e único, ninguém conseguiu, até hoje, fazer o que faz cantar o que canta, cantam os cantadores, chamado cantadores do Pantanal. E o Moacir Lacerda, além de compositor, de cantador do Pantanal, ele, como é engenheiro, de profissão, e é membro, associado, titular, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do qual eu tenho também a honra de pertencer. ele e um grupo, contando o Gilson Martins e outras pessoas estudiosas do assunto, o Gilson Martins, por exemplo, é antropólogo, um dos mais conhecidos antropólogos do Brasil. Estão desenvolvendo um projeto, desenvolvendo um programa, projeto, ainda está aí, a pleno vapor, já é uma ação cultural chamada Mato Grosso do Sul, 500 anos de Mato Grosso do Sul. Interessante isso. Eles celebram aqui, nesse programa, que está, que ele está divulgando, os 500 anos da passagem aqui por Mato Grosso do Sul, dos primeiros desbravadores que passaram por aqui. Osmão é um deles, e passaram por aqui em 1524. Portanto, menos de duas décadas depois do descobrimento do Brasil. Eles passaram aqui pelos caminhos de Piabiru e tal. Então, amanhã eu vou entrevistar o Moacir e vai explicar isso. É um projeto interessante, que são coisas, uma grande preocupação que eu tenho, de se conhecer o Mato Grosso do Sul desde as suas origens. Eu acabei de publicar um livro que eu estou contente já com a crítica, com a repercussão do A História da Fundação de Mato Grosso do Sul, que é um capítulo em toda essa história, essa vasta história do Estado. O Mato Grosso do Sul tem muito mais história, começou muito bem antes do próprio Mato Grosso geral, da própria Cuiabá. Cuiabá é de Cuiabá de 1719, por aí. E o Mato Grosso do Sul já tem aí desde 1524, quando passaram por aqui, os primeiros brancos, para desbravar, tem depois o Cabeça de Vaca, que foi um projeto também do Moacir Lacerda. Então, eu quero conversar bastante, meu livro é esse aqui, mostra esse aqui, está procurando, História da Fundação de Mato Grosso do Sul. Esse é o livro que eu acabei de lançar, de ter, conta um capítulo dessa história, um pequeno capítulo, que é a questão da emancipação. Agora, o que aconteceu antes da emancipação, o que aconteceu depois da emancipação, tudo isso já está sendo está sendo trabalho que vem sendo realizado por pesquisadores eméritos, por acadêmicos, realmente, para se ter, conhecer profundamente o nosso Estado, que a maioria conhece o Mato Grosso do Sul a partir de 1977, quando ele foi emancipado, mas ele existiu bem antes de 1977. Então, amanhã, neste programa, eu vou entrevistar o Moacir Lacerda, do Grupo Acaba e do projeto 500 Anos de Mato Grosso do Sul. O que tem aqui? Criminalização das drogas. É um assunto muito complexo, esse negócio de criminalização das drogas. Eu sempre achei o seguinte, que você não consegue, só existe droga porque existe quem consuma, só existe consumidor porque existe o traficante. Então, ou você descriminaliza a droga, ou você criminaliza. o que tem que ter uma forma de combate eficaz que não existe. Por exemplo, o viciado, o cara é viciado, mas o cara para ser viciado, como é que ele vai ser viciado? Onde é que ele vai arrumar a droga? Tem que traficar, alguém tem que vender para ele. se ele pode fumar, se ele pode se picar, ele tem que, se é permitido ele usar, tem que ter permitido o acesso. Como é que ele vai ter o acesso? Como é que ele vai usar se ele não tem o acesso? O que o Senado fez ontem, a Câmara naturalmente vai referendar, foi tornar a droga totalmente ilícita em todos os seus aspectos. E você não pode fumar, você não pode... O fumante, o cara que usa drogas injetáveis, tal, este vai ser equiparado ao ao traficante. Agora, aquela coisa não vai impedir, né? Se o Senado aprovou isso, achando que vai acabar com o trafico, como não pode, como todo mundo pode ir preso, então os caras não vão mais traficar. Vai acontecer o seguinte, o rico, aquele que moro nos jardins, que é dependente químico, porque o rico é dependente químico, o pobre é viciado, viciado, maconheiro, o rico não, o rico é dependente químico, se quiser, tem disponibilidade para fazer tratamento, se não quiser, continua consumindo, não vai, não vai acabar o, a droga, não vai sumir a droga, porque o, o usuário vai ficar com medo da polícia, vai ter medo, mas a dependência é muito maior que o medo, vai continuar consumindo, vai acabar com a, com a Cracolândia, não vai acabar, se a Cracolândia não estiver lá juntinha, como existe hoje, vai esparramar, vai ficar pior, e o mais grave nisso tudo, que os senadores não consideraram, porque não é para considerar, porque esse negócio é uma coisa muito em cima dessa polarização política que existe no Brasil, porque é droga coisa de esquerda, combate a droga coisa de direita, mais ou menos essas coisas que eles, essas narrativas que eles criam, que não tem nada a ver com a história, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de presos, certo? Então as cadeias que já estão abarrotadas, e abarrotadas muito mais de traficantes e tal, agora vai receber esse aluvião de dependentes, de viciados, claro, que quem vai para a cadeia aí é negro, desempregado, pobre de um modo geral, porque o rico não vai para a cadeia, porque o rico não vai se expor, o rico vem lá pelo, diz que droga, não é boa, fuma dele lá, não vai acontecer nada contra ele, não vai, a polícia não vai invadir a casa do cara para ver se ele está fumando ou não, vai invadir para ver se ele está traficando e tal, pode ser, mas nos jardins eles não vão, vão na favela, lá eles vão, lá eles vão, o crime organizado que já está se expandindo, que já saiu, conseguiu quebrar, romper a bolha do tráfego e já está partindo já inclusive para atividades ditas lícitas como concessão de, lá em São Paulo a concessão de transporte e serviço público, uma coisa horrível que aconteceu lá em São Paulo, aconteceu, que o prefeito disse que não sabe, ninguém sabe de nada, mas que o PCC estava comandando as duas principais empresas de ônibus coletivo de São Paulo, tudo isso faz parte desse crescimento, desse fortalecimento do crime organizado que hoje tem as penitenciárias como o QG, é lá de dentro que sai, então quanto mais presos tiver lá dentro da cadeia, mais crescem esses movimentos. Então, o que o Senado fez ontem foi uma contribuição ao crime organizado, principalmente ao tráfico, deu de bandeja, está aqui para vocês, vai encher essas cadeias de drogado, de noia, vai ser uma festa, então todo esse pessoal vai para onde? Vai para os depósitos de presos, porque esse troço vai crescer, imagina o quanto de viciados, vão prender toda, vão poder prender todo o, o, as Cracolândias, o cara está na Cracolândia, para a cadeia? Então vai limpar, pode até limpar as cidades, pô, não tem mais Cracolândia, não tem, está todo mundo preso, porque ele vai ser, vai para a cadeia como traficante, porque há uma criminalização total, foi o que a PEC fez, então, essas coisas tinham que ser, tinham que ser feitas com ponderação, tinha que ser feita com, em cima de um grande debate, reflexão, experiência, você não pode chegar, não fazer nada, não pode, então limpa, vou limpar, não pode ter drogado na rua, então, tira da rua, porque ele é tido como traficante, então vai para a cadeia, agora, onde é que vai encontrar cadeia para botar todo esse pessoal? O que vai acontecer? Vai acontecer que vão criar superlatações cancerárias, essa superlatação, vão criando pressão psicológica, de um, certa forma, daqui a pouco, está havendo, voltando as rebeliões, dentro das cadeias, o crime organizado vai se fortalecer, porque vai, vai ter muitas, vai conseguir recrutar muita gente para as suas hostes, e o que pode acontecer é o que realmente, as pessoas que já experimentaram, as pessoas que trabalham com isso, vão, estão cansadas de alertar a população, a população. Eu, por exemplo, defendo que que tenha, né, se é um problema de saúde, que tenha aí uma rede para atender a princípio as pessoas que querem realmente deixar, para atender uma lei de criminalização, tem que ter estrutura, porque o cara em vez de ir para a cadeia, leva o cara para uma clínica, mas não tem clínica, a clínica aqui é grade, vai para a cadeia mesmo. Então, vai, aparentemente, vai dar uma limpada, né, e o governo de São Paulo, por exemplo, vai em cima, o pessoal da Cracolândia, pode fazer a cadeia. Se vai caber, é problema da cadeia. Se vai rebelar a cadeia, é problema do governo, aí sim, aí, os senadores não tem nada a ver com isso. senadores, não, mas, vemos aqui, a família, porque, livrou a família, mas quando vai livrar a família, o argumento daquele senador, o relator, de que, praticamente toda família tem um viciado em casa, e sabe, o quanto que é, vai, quer dizer, essa lei vai acabar com o cara, impedir que o cara seja viciado? Não vai, vai dificultar, vai criar dificuldade, mais para a família, porque a droga vai terminar custando mais cara, porque ele vai ter que comprar no varejinho, vai lá, compra, vai ficar muito mais caro, porque o traficante vai valorizar muito mais o trabalho, então, é uma coisa muito séria, que não podia ser levada assim na base da polarização, não porque tem gente pedindo, tem gente, acho que não podia ser feito assim, mas foi feito, vamos ver os seus efeitos. Bem, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz, muito obrigado por sua atenção, por sua participação, a gente volta amanhã, quinta-feira, com mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado, vamos em frente, com muita fé em Deus, pau na mula, e tchau, pica pau. Alerta pra essa, neste mês, aqui na Mônaco, você tira a CNH de carro e ganha a de moto, equipe preparada e facilidade no pagamento, ligue agora, 3384 5050, autoescolamonaco.com.br. efeito. Legenda Adriana Zanotto Serviço de Preto As pessoas usam muito a expressão mulata, morena, para me identificar, a moreninha.